Música Momento do Ângelos, contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Amém. A voz católica da Arquidiocese de Juiz de Fora, nesta oração do Ângelos, hoje, rezamos pela intercessão de Santo Inácio de Loyola. Os santos percebem a ação de Deus nos fatos e acontecimentos, como Santo Inácio de Loyola, que, restabelecendo-se de um ferimento sofrido numa batalha, descobriu a verdade de Cristo e do Evangelho através das leituras que fez. Transformado pela graça divina, tornou-se um grande místico, fundou a ordem dos jesuítas e seus exercícios espirituais são bastante conhecidos entre nós. Santo Inácio era espanhol e viveu entre os anos de 1491 e 1556. Que o dinamismo de sua vida e de sua missão nos faça mais autênticos na fé, de modo especial neste ano em que estamos celebrando e vivendo intensamente o segundo sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora, uma igreja sempre em missão. A inspiração do Evangelho de hoje, Mateus 13, 44 a 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido e, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador de pérolas e que procura preciosas quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Ó Deus, que ressuscitastes em vossa igreja, Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliadores por ele, emitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, e pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. A oração do Ângelos tem o patrocínio da Loja Catedral, Artigos Religiosos em Juiz de Fora. A oração do Ângelos tem o patrocínio da Loja Catedral,